As redes sociais têm o poder de controlar as pessoas? Controlar não, mas influenciar sim. A internet é uma terra sem lei? É. Regular as redes sociais é uma forma de censura? É. Devemos ter medo do que a internet pode causar no futuro? Devemos ter mais medo ainda do Estado. Estamos iniciando mais uma edição do Linhas Cruzadas. Hoje é para falar quem as grandes plataformas ameaçam. E se os usuários dessas plataformas, nós, poderemos ser censurados por elas. Oi, Pondé. Oi, Thaís. Pondé, nós fomos às ruas perguntar se as pessoas acham que podem ser censuradas pela internet. Na internet. Vamos ver o que elas disseram. Eu sou a favor de um certo nível de censura, porque eu acho que as fake news, por exemplo, podem ser super prejudiciais na vacinação e nas eleições. Eu apoio a censura nas redes sociais, porque isso previne o espalhamento das fake news. Eu sou a favor da censura contra as fake news, que isso afeta muito as pessoas a ter as suas opiniões concretas, mas também as pessoas precisam ter seus momentos de poder expressar suas opiniões, como Deus permitiu isso para as pessoas hoje em dia e sempre permitiu isso. Eu acredito que a censura nas redes sociais não seja o ideal, e sim uma educação sobre os conteúdos a serem postados. Eu acho que com o ano da pandemia, a gente teve muita desinformação e a fake news veio muito à tona para a gente. Eu acho que é muito importante a gente ter sim uma conscientização sobre fake news, sobre toda a preventiva que a gente tem que ter. Se for censurar algo que fere a liberdade de alguém, no sentido de ser algo preconceituoso, ou racista, ou homofóbico, ok, censurar. Chocante. Tá vendo? Todo mundo gosta de censura. Chocante. E uma característica de todo mundo em relação à censura é que quem sempre gosta de censura acha que está fazendo o bem. Sempre acha o argumento a favor do bem. Vamos tirar as fake news do ar. Vai localizando as fake news aí para tirar do ar. Localiza. Enfileira elas, né? Para você tirar do ar. Então, eu acho que essa, o que a gente viu aqui na fala dessas pessoas, esses jovens, primeiro jovens, é interessante, né? É, primeiro, um discurso que se repete. Você vê? Ah, misógino, não sei o quê, discurso de ódio, como se isso tudo fosse uma coisa, quando não é só óbvio, fosse fácil de você localizar. Eles não percebem, por exemplo, normalmente não se percebe quem pede censura, que uma vez que você estabelece a censura, a interpretação é assim, ó. Quando você vê, e eu estou falando do Estado, mas não é só a censura do Estado que existe. Quando você vê um agente do poder público, judiciário, provavelmente, analisando frases de um texto, como acontece já, analisando frases de uma fala de alguém, você já está no sistema totalitário de censura. Desde a Idade Média funcionava assim, a Inquisição, no caso. Você analisa a frase, para ver se aquela frase, e se a frase é condenável, então você tira o texto do ar. Mas todo mundo acha bonito. É a censura de conteúdo. Censura de conteúdo. Só que o que acontece, Thais, é que o entendimento da discussão, que é uma discussão bastante complicada, é óbvio, né? É um entendimento muito rasteiro. Muito rasteiro. Por exemplo, é um entendimento maniqueísta, que acha, por exemplo, agora, provavelmente eles entendem, nós estamos no governo do bem. Agora, todo mundo em Brasília que manda do bem. Então, o bem pode censurar, pode criar leis. O caso não é simples assim. A gente vai já falar do mercado, das empresas também censuram. Agora, se o governo mudar, e for um governo do mal, ah, será que eu vou ser a favor de uma PL da censura? Se o governo for do mal, será que eu vou ser tão simpático? É isso aí. Então, quer dizer, hoje o pêndulo está na direção do controle, e esse controle é aceito porque entende-se que o governo, em vigor, é um governo do bem. Quando o pêndulo sair do controle e for para a liberdade, e daí isso coincidir com o governo do mal, então isso também será ruim. Exatamente. É isso que eles não veem. Eles não veem porque, você vê que as frases, inclusive a gente achou muito interessante, eu vi que você também achou, porque muitos falavam assim, eu sou a favor da censura. Imagina, a frase, eu sou a favor, olha, eu sou a favor da censura, tá? Contanto que seja do bem. Agora, vamos ver quem é que vai decidir que a censura é do bem. Quem vai analisar a frase? O que esses meninos e meninas não percebem é que quando eles falam a frase, eu sou a favor da censura, né? Eles, na realidade, estão pedindo para alguém controlar, porque eles acham que esse poder não vai controlá-los, porque eles são do bem. Então, eles pegam situações que parecem muito óbvias, frases que parecem muito óbvias, e eles acham que dá para varrer para debaixo do tapete. Não existe liberdade pública de pensamento se não existir uma certa dose de risco. Não existe. Até a PL das fake news, o modelo dessas plataformas era autorregulado. Então, as próprias plataformas, o Twitter, o Facebook, o Instagram, eles tinham as suas próprias normas e eles puniam, tiravam, excluíam, monitoravam o conteúdo de acordo com os critérios deles. Faziam o que quisessem com as leis que eles mesmos criaram. A partir da PL das fake news, esse modelo passou a ser supervisionado. Então, as plataformas, elas agora têm obrigação, por exemplo, de seguir uma nova regra que foi criada a partir da criminalização de uma situação, que é a seguinte. Não é criminalizar as fake news, porque eles não podem ficar catando uma fake news ou outra assim, como você disse no começo. É a criminalização da divulgação em massa de mentiras. Aquelas coisas impulsionadas no WhatsApp, por exemplo. Então, as plataformas agora têm que tirar isso, porque isso passou a ser crime. O que passou a ser crime? De novo, a divulgação em massa de mentiras, como, por exemplo, aquelas que foram impulsionadas durante as eleições. Então, cabe às plataformas fazer isso. Aí, uma entidade externa às plataformas vai supervisionar de tempos em tempos se as plataformas do Twitter, o Facebook, o Instagram estão fazendo o que acordou-se que elas fariam. Ou seja, monitorar esses conteúdos e tirar coisas que agora são consideradas criminosas. Se elas não estiverem fazendo isso a contento, elas vão ter que pagar multas muito pesadas. É basicamente isso que a pele das fake news propõe. Então, eu volto para você. Você acha que esse modelo supervisionado é pior ou melhor? Ou que consequências traz em relação ao antigo modelo, que é esse modelo de autorregulamentação? Olha, primeiro, eu devo dizer que eu temo mais o Estado do que as plataformas. Eu não tenho nenhuma dúvida que o Estado pode acabar com a minha vida muito mais fácil de qualquer um, não só a minha, do que as plataformas. E depois, em relação ao que você falou, a minha dúvida é quando se explica isso teoricamente, parece muito óbvio. Eu me pergunto, falar mal da pele da fake news é crime? Ainda não. Ah! Mas você já tem gente por aí querendo dizer que é crime. Como que eu, cidadão ou empresa, não posso falar mal de uma lei? Como assim? É por isso que eu não concordo com a pele da fake news. Não acredito que ela não vá se transformar numa ferramenta de controle, inclusive a partir de interesses, os mais variados, falando de uma pessoa só. Mas é um exemplo claro. Falar da pele, criticar a pele da fake news, virou crime no país. Tira do ar. Tira do ar. Como assim? Desde quando é crime você falar mal de um político, dizer coisas sobre ele? O Pandela, você já falou duas vezes que você teve mais o Estado do que as plataformas. Por que você está comparando, deixando as duas no mesmo patamar? Estado e plataformas? Existe hoje um medo, não só no Brasil, de que as plataformas consigam colocar em xeque a soberania do Estado. Porque a soberania do Estado, de qualquer poder político, mas falando do nosso Estado moderno, a soberania está sempre fincada em quem ou no que tem direito legítimo a exercer a violência. Como se chama? Monopólio legítimo da violência. Certo? O Estado pode te prender, o Estado pode tirar seu patrocínio, o Estado pode tirar seu patrimônio, acabar com a sua vida. Certo? Ou fazer isso tudo porque você merece. Pode ser completamente legítimo. Outro pilar da soberania é a emissão única de moeda. Certo? Só o Estado pode emitir moeda. E hoje, com certeza, não só no Brasil, se percebe, isso é fato, inclusive já ocorreram colóquios e seminários discutindo isso, que as plataformas têm cada vez mais domínio sobre a população, mais informação, influenciam diretamente, sem controle, por isso estão querendo controlar, sem controle, a internet é meio sem lei, né? E isso daí, os agentes do Estado entendem que isso põe em risco a soberania dele, porque de repente, imagine que alguém proíbe uma determinada ferramenta, porque entende que a ferramenta é contra a pele das fake news. Proíbe isso, mas começa a circular em outro lugar. Certo? E aí, o Estado vai começar a multar todo mundo? Tirar tudo do ar? Entende? Como algumas ditaduras fazem. E a outra coisa é, imagine se grandes plataformas começam a usar moeda delas, criptomoedas delas. Vamos falar melhor sobre isso, então, no próximo bloco. Linhas Cruzadas volta já já e no próximo bloco, nós vamos falar que tipo de poder o Estado tem sobre nós e que tipo de poder as plataformas estão querendo roubar dele. Estamos de volta com Linhas Cruzadas, hoje falando sobre quem as Big Techs ameaçam. As Big Techs, que são as plataformas, que são o Facebook, que são o Instagram, tudo isso e Google, né? Pondé, no último bloco, você falou que, de alguma forma, as plataformas começam a disputar a soberania com o Estado. Soberania tem a ver com poder. Que tipo de poder é esse que começa a ser disputado entre plataformas, Big Techs e o Estado? No dia a dia, a gente tinha tendência a tomar as coisas que existem como sendo óbvias e que sempre existiram. é o que se chama, em filosofia, tecnicamente, você naturaliza a história. Você entende que a história é mais ou menos como os planetas sempre estiveram aí. Até eles vão sumir um dia, mas deixe isso barato. As árvores, sei lá. Não. Os objetos históricos, eles são efêmeros. Eles passam. Pelo menos assim a gente vê ao longo da história. Formas de governo passam, mudam. Até podem voltar depois. Isso significa que o Estado, tal como a gente conhece hoje, que teve o seu nascimento, a gente já vai falar um pouco disso, ele pode deixar de existir como ele existe hoje. A Europa ela viveu, a partir do momento que o Império Romano ruiu, a Igreja Católica, ela herdou muito do espólio do Império Romano e ela tinha, até então, um certo domínio, uma hegemonia sobre a religião cristã na Europa. mesmo que a Igreja Católica nunca teve o domínio que se acha objetivo, né, assim, na Idade Média, eu vou fazer uma afirmação que muita gente vai dizer, mas como? Na Idade Média, de certa forma, as pessoas eram muito mais livres que hoje. Mas como? É. Ninguém sabia quem era você, o poder não chegava rapidamente em você, não tinha estrada, não tinha oficial de justiça, não tinha penhora online, o Estado não tinha tecnologia e o que aconteceu é quando Gutenberg inventou a imprensa e Lutero traduziu a Bíblia do grego para o alemão, né, traduziu direto, né, o que aconteceu? A Bíblia começou a circular. Então, pessoas, quem sabia ler, começou a ler a Bíblia, certo? Antes você tinha uma interpretação só, que era oficial da igreja. Então, aí a gente já vê que toda vez que você coloca em circulação informação, você meio que instaura uma certa desorganização naquilo que existia até então. Agora a gente está vivendo isso com as redes sociais numa escala que ninguém nunca viveu, é claro. Bom, aí o que acontece? Surge o protestantismo e os europeus cristãos começam a se matar. Então, surgem as famosas guerras religiosas, né? Essas guerras religiosas, elas são, no plano religioso, elas são uma disputa entre a hegemonia da igreja católica, da narrativa do cristianismo e outros grupos que começam, então, a disputar, digamos, esse público, né? Mas na prática isso é uma disputa por poder. E o que acontece? Em 1648, naquilo que mais tarde será considerado Alemanha, ainda naquela época do Império Sacro do Império Romano do Ocidente, os alemães, para facilitar a conversa, estavam se matando por 30 anos. Católicos ao sul, protestantes ao norte. Então, acontece aquilo que se chama de paz de Westphalia. que não é propriamente um acordo, mas a guerra acabou. E a partir dali, se pôs em prática por exaustão de que um príncipe ou o Papa, que era uma espécie de príncipe, não podia se meter no outro principado. Certo? Então, a religião que era praticada aqui não podia ser influenciada pelo soberano de lá. Bom, com isso, você está querendo dizer que o Estado moderno, como a gente conhece hoje, é perecível, assim como era o Estado antigo. Porque é histórico. Porque é histórico. e pode, e pode, por exemplo, ser abocanhado ou ser desorganizado, por exemplo, pelas plataformas digitais. Pela força que as plataformas cada vez mais têm. E assim, isso não é uma hipótese mia. Isso está acontecendo e é o motivo profundo da tentativa de regulação das redes. Vamos ver agora, então, um trecho do documentário produzido pelo diretor Ai Weiwei, que mostra, ele é chinês e ele está exilado agora porque ele trouxe alguns problemas para o Partido Comunista, o Ai Weiwei. E esse documentário mostra o controle do Estado chinês durante a pandemia. do autoridade de regulação e que depois não é que tem o autoridade do autoridade de regulação e, agora, ele é o controle e muito mais . O autoridade e, não é que se faz o autoridade . Então, o carro tem quantos que são, que você tem um tempo de alcançar, mas você está naquele carro, você tem um trabalho de alcançar, você tem um tempo de alcançar em que se acesse. Você tem um carro que seja para o carro? Mas você tem um carro que se acesse em que se acessem? Você tem um carro que se acessem na casa. E você tem um carro que se acessem no carro? É muito bom isso aí, porque... Eu queria saber o que aquela meninada do povo fala, diria sobre esse tipo de controle, epidemiologicamente correto? Essa discussão, Thais, essa discussão sobre liberdade, ela é tão complicada, eu vou fazer aqui uma licença poética. Vou falar uma coisa contrária para passar a imagem que eu quero dizer. Ela é tão complicada que ela devia ser proibida de ser discutida em certos ambientes. Estou falando um absurdo, claro. Eu entendi. Entendeu? Porque o senso comum normalmente atravessa... Só fala besteira. Olha, esse método de controle que os chineses colocaram em funcionamento, que depende de um Estado que tem ferramentas, coisa que o da Idade Média não tinha, nem existia Estado, tal como a gente conhece. Mas, assim, esse tipo de controle, ele supostamente vai fazer com que pessoas que estavam dentro de um ônibus, dentro de um metrô, que talvez tenham tido contato com uma pessoa que foi identificada como tendo Covid, que elas fossem proibidas de circular. Certo? Eu queria ver o que aquela meninada do começo diria sobre isso. Eles provavelmente não iam ser a favor, porque eles iam... Como eles entendem tudo em pedaços e não entendem as implicações das coisas... Ah, não, isso não é bom. Não, isso está cerceando a liberdade de ir e vir. Agora, se você deixa as pessoas circulando, falando durante a pandemia, você está correndo risco. Esse episódio trata de uma situação muito específica, que é a pandemia. Mas eu queria te contar, Pondé, que quando eu fui, fui para a China algumas vezes. E nas primeiras vezes que eu fui, eu tinha um total descrédito em relação à capacidade do Estado chinês de controlar a internet. Porque, afinal de contas, 1 bilhão, 200 milhões de habitantes, a internet estava lá. E o que eles faziam era tentar controlar por meio de algumas palavras-chave. Por exemplo, Praça Celestial não podia, eram algumas coisas. E as pessoas davam, principalmente os jornalistas que tinham que trabalhar lá, usavam VPN para poder contornar essas restrições. Pois é, e eu tinha certeza que a China não ia dar conta, que a internet ia explodir. Bom, o Great Firewall foi construído, idealizado em 2000. Então, já se passaram mais de 20 anos e o controle só cresceu e eles continuam vencendo a internet. Eles devem ter hoje mais de 10 milhões de pessoas trabalhando para o Partido Comunista só para controlar a internet. E esse controle tem funcionado, por incrível que pareça. Ou seja, eles continuam sob censura. Continuam sob censura hoje, no ano de 2023. E observadores da China, observadores ocidentais da China, já dizem que essa nova geração, que agora deve ter os 15, 16 anos, eles são a favor da censura, porque eles acreditam que o Great Firewall, por exemplo, foi criado para proteger a China e os chineses de mentiras vindas do Ocidente. Pois é, e daí a gente vê aqueles nossos entrevistados falando, e é igualzinho com a diferença de que na China isso demorou 20 anos para ser construído. São 23 anos de censura sistemática. E aqui, veja só. Como queríamos demonstrar, certo? A maior parte das pessoas, na verdade, não estão nem aí para a censura. Porque elas não trabalham com a palavra pública. Elas não sabem o que é a censura. Então, basta pensar, não, isso é mal, então tira. Então é mal. Fake news que vem do Ocidente contra a China. Então você tem que tirar isso fora. Ou seja, a ideia, você falou cerca de 10 milhões de pessoas, talvez, trabalhando, essas pessoas, elas têm, provavelmente, seguro-saúde, alguma coisa semelhante. Elas devem ganhar um salário legal, certo? Então elas têm café da manhã, almoço e janta, que é normalmente os três pilares da vida cotidiana. A liberdade não está aqui no meio. Agora, um monte de gente faz o fetiche, não, porque é liberdade de expressão, porque é liberdade não sei o quê. Mas, em várias situações, o grosso da população não sente o cerceamento da liberdade de expressão e da liberdade de pensamento. Não sente, porque não trabalha com isso. E tem mais, muitos intelectuais, jornalistas, professores, se acomodam maravilhosamente a modos de censura. A história mostrou isso, porque entende que essa censura, esse método de regulação, de alguma forma vai evitar o mal. E não percebe que facilmente você pode chegar numa situação como essa. Linhas Cruzadas volta já já e no próximo bloco nós vamos ver como, na prática, as big techs ou as grandes plataformas podem, de fato, rachar o Estado. Estamos de volta com Linhas Cruzadas, hoje falando sobre o crescimento das mídias digitais e o impacto disso na sociedade. Pondé, então, você disse lá no bloco, no primeiro bloco, que o Estado tem a soberania dele ameaçada pelo crescimento do poder das big techs. Ou pode ter a soberania dele ameaçada por isso. E você disse também que um dos princípios sobre os quais está assentada a soberania do Estado seria, número um, o monopólio da violência. Legítimo da violência. Legítimo. E, em segundo lugar, o poder de emissão, autoridade para emissão de moedas. Dois dos princípios nos quais se assenta a soberania do Estado. E aí você disse que as big techs, ou seja, as plataformas digitais, as grandes empresas como Twitter, Facebook, Instagram, elas poderiam avançar sobre esses princípios. Então, eu entendo que eles possam avançar, por exemplo, sobre essa autoridade para emitir moedas. Já tem um monte de gente fazendo isso, não são só as big techs. Então, tem as moedas que eles batizam disso, daquilo, para fazer o comércio interno dentro de um ambiente digital. A própria Amazon, o mercado livre, etc. Mas como é que as plataformas ou as big techs vão abocanhar o poder do Estado no que se refere, por exemplo, ao princípio do monopólio legítimo da violência? Como é que elas podem avançar nesse princípio? Não, não é que elas podem, elas começarem a exercer o monopólio legítimo da violência, mas elas podem produzir, primeiro, uma erosão na credibilidade da soberania do Estado. Mas o que eu ia dizer é o seguinte, imagine que, então, alguém pega o celular e encontra uma figura importante, não sei lá de que país for, mas a gente pode pensar no Brasil, numa cidade no exterior, uma dessas cidades chiques aí, e essa pessoa ou essas pessoas estão num restaurante caro, certo? E elas se encontram com, por exemplo, políticos, são ministros do STF ou qualquer outro tribunal importante, políticos legislativos do Congresso, empresários, num restaurante caro. Agora, imagina que uma pessoa pega o celular assim na mão e fala, olha só quem está aqui, ó. Olha quem está atrás de mim aqui, está vendo? Olha quem está jantando com ele, ó. Agora, veja, olha, eu vou dar um zoom aqui no menu do restaurante, tá? Olha o preço desse filé mignon, cara. Olha quanto custa. Quem será que está pagando esse filé mignon? Será que não é você e eu? Ou seja, não se trata de dizer que as plataformas vão, elas, exercerem o poder legítimo da violência. Por quê? Inclusive, para você exercer o poder legítimo da violência, você tem que ter a espada na mão, certo? Não é isso que eu estou dizendo. Elas podem erodir as instituições e erodir a credibilidade. Então, por exemplo, você pega e você tem uma situação num país X em que você indica ministros para o STF que são claramente ligados a determinados presidentes da República, tá? Quando se imagina que esses ministros deveriam ser, de alguma forma, autônomos. Agora, imagina que nesse país você tem uma sabatina do Senado para, de alguma forma, oferecer um contrapeso ao processo, como se fala. E essa sabatina, agora imagina que antes da sabatina os candidatos ou o candidato beijam a mão de todo mundo, almoçam, jantam. Agora, imagina que aquele cara lá está filmando isso tudo, certo? Entendi. Então, não se trata de uma substituição. Não. Não é que as plataformas vão substituir alguns princípios que hoje dizem respeito ao Estado. Mas podem erodir as bases, os alicerces. Isso já está em curso. Elas podem erodir a credibilidade que é fundamental para a fé pública. Então, vamos ver agora uma reportagem que mostra como as plataformas facilitam o uso das criptomoedas. Será que as moedas paralelas ameaçam a soberania de um país? Existem oportunidades e opções de moedas digitais. O próprio Banco Central, ele experimenta com o real digital para aplicações diversas. E isso vai começar a acontecer a nível massa muito em breve. E o que são moedas digitais? O real é emitido e certificado pela Casa da Moeda. O governo confere valor ao dinheiro com políticas econômicas dentro e fora do país. Já as moedas digitais, conhecidas como criptomoedas, são emitidas por várias casas. Ninguém sabe onde ficam, não pertencem a um país, estão na rede, em servidores descentralizados, espalhados pelo mundo. O valor desses recursos são determinados por quem compra, vende e pela necessidade do mercado. O Bitcoin é referência. Hoje em dia, a gente tem que pensar que a rede do Bitcoin é tipo um enxame de abelha. Você não consegue mirar em uma abelha e tentar atirar nessa abelha, explodir essa abelha. Porque ainda vai vir todas as outras. E cada uma dessas abelhas tem a cópia de todo o histórico, com todas as transações. Então, hoje em dia, não. Você não consegue atacar o Bitcoin, ele não tem um único ponto de falha. Existem mais de 500 criptomoedas brasileiras, inspiradas no modelo Bitcoin, que surgiu em 2008, depois da crise imobiliária americana. Hoje em dia, existe uma opção, uma alternativa ao real, que são os ativos digitais. A maioria dos empreendimentos não aceita ainda esse tipo de meio de troca, mas existem alguns aplicativos que fazem uma integração com o meio de pagamento. Então, você consegue pagar com ativos digitais, com criptomoedas, sem que, inclusive, o vendedor saiba que existe uma parte de transação que é feita com ativos digitais. Hoje em dia, você pode ter um aplicativo que, por exemplo, utiliza um token como um projeto ou como um produto de fidelidade. Você vai numa loja, você compra todo santo dia o seu café na mesma padaria. E aí, você começa a acumular pontos. E aqueles pontos, eles podem ser transferíveis ou utilizados para alguma outra coisa. Cada banco central está construindo a sua própria CBDC, a sua própria versão de um real digital. É um dinheiro que é realmente individualizável. Cada pessoa, de acordo com o tipo de comportamento que essa pessoa tiver, ela pode ter um acesso ao dinheiro com um custo de capital diferente. Ou seja, se você se comporta bem, você consegue empréstimo sem juros. Nesse contexto inteiro, faz muito sentido ter um dinheiro que seja imune à tentativa desse tipo de ação pelo Estado. E a única maneira de se evitar esse tipo de ação do Estado é justamente por um dinheiro descentralizado que o Estado não consiga intervir. Essa questão de soberania é interessante que a gente sempre pensa do ponto de vista do Estado. da soberania do Estado. Mas o que a revolução do Bitcoin fez é mudar esse polo. Agora a gente não vai pensar mais em soberania do ponto de vista estatal. A gente vai pensar em soberania do ponto de vista do indivíduo. Daí, muita gente que defende esse tipo de moeda, entender que há uma linha direta que vai do Locke a ela. Certo? No sentido de que quando o Locke, no século XVII, escreve as cartas sobre a tolerância, criando uma espécie de noção de fé privada, quer dizer, eu posso ter a minha fé, o soberano não tem a dele, ele não pode me matar por causa disso. Nem o vizinho pode me matar. Então, nasce o pensamento liberal. O Estado laico e o liberalismo. Exatamente. Que então atingiria o paroxismo com essa... Uma espécie de paroxismo, exatamente isso. Uma situação que a soberania do indivíduo é tão grande que sai do controle da emissão de moeda. Certo? E aí, de novo, o que a gente falava antes, é importante lembrar que o próprio sistema de moeda, ele é em si histórico. Na Idade Média, onde não havia Estados centralizados, o senhor Feudal usava, inventava moeda como queria. Uma das coisas que aconteceu à medida em que o Estado moderno foi nascendo e detendo nas suas mãos a soberania, é que ele foi determinando o que são as moedas. Certo? E esse poder, essa autoridade agora, então, de alguma forma, passa a ser ameaçada por essas emissões de bitcoins e outras moedas paralelas que já circulam na rede. É. E se tem medo disso. Inclusive, se tem medo de que grandes big techs passem a usar moedas, eu não vou falar marca nenhuma aqui, mas qualquer uma dessas grandes plataformas de compra passem a usar moedas que não são moedas de nenhum Estado. Certo? Então, o Estado, ele, assim, é como se ele estivesse sofrendo um assédio na sua condição absoluta de soberania. Vamos, então, agora para o nosso jogo rápido. Pondé, você citou na sua coluna uma expressão que você criou, censura líquida, que é a censura que opera dentro do Estado de Direito e se espalha por várias esferas. Quanto você acha que as pessoas estão, de fato, preocupadas com a censura? A gente viu uma amostra aqui no começo do programa, que não muito, né? Acho que nem um pouco. Tenho uma noção do que significa censura, né? Acha que censura, sei lá, é uma professora legal que proíbe você de comer com a mão suja. O que eu chamei de censura líquida é justamente esse processo, que não é a censura, olha, o censor fica naquela rua ali, da Avenida Angélica, certo? Não. Está espalhado pela sociedade, das mais variadas formas. Ilegais. Ilegais, legítimas, fundamental, você lembrou isso, exatamente. Vem da própria legalidade da operação, seja do dono da empresa, que pode fazer o que quer, né? Ou seja do Estado, que exerce a censura dentro do Estado de Direito. Através de um juiz, de um promotor, ou seja, o que for. Thaís, você acha que a pele das fake news está embutida nela, algum tipo de censura velada? Bom, André, como a gente sabe, eu discordo um pouco de você nesse sentido, mas eu acho que existe um risco, sim, de censura, mas eu acho que esse risco vem de um lugar muito específico, que é o seguinte, a gente falou lá no começo, né? As plataformas, as big techs, por essa lei, elas têm que monitorar, têm que ser responsáveis pelo que tem lá publicado. E daí, existem coisas muito claras, por exemplo, você incitar um atentado às escolas, isso é criminoso, ninguém tem dúvidas disso. Você fazer uma ódio à pedofilia, isso também é criminoso, ninguém tem dúvida sobre isso. Então, Pondé, tem momentos em que isso fica difuso, a fronteira fica difusa. E daí, as plataformas, como elas sabem que elas podem ser multadas, se elas não fizerem um monitoramento satisfatório, na dúvida, evidentemente, que elas vão excluir e não manter. Então, acho que aí pode haver um exagero, pode haver plataformas que queiram ser mais realistas que o rei, que por não querer correr o risco, vão começar a excluir um monte de coisa, independentemente de se isso for ou não necessário, estiver ou não previsto. Então, acho que aí pode ter a semente de uma censura, sim. Pondé, quão dependente das empresas de tecnologia você é hoje? Elas são tão naturais na nossa vida que eu nunca pensei isso. Por exemplo, o WhatsApp? Sim, sim. Então, o WhatsApp eu uso, seja para usos, digamos, de amizade e tal, família, quanto trabalho. Agora, as minhas redes sociais, elas são completamente profissionalizadas. Ela está numa empresa, eu não tenho nem o Instagram no meu celular. Tá, mas você usa Google, por exemplo? Então, essas, tipo o Facebook, essas coisas eu não uso. Quer dizer, eu uso, mas uso indiretamente. Eu não olho o comentário, não tenho nenhuma dependência disso daí. Inclusive porque a minha carreira foi sendo construída antes disso. Thaís, você acha que essa ideia de perda de soberania do Estado impacta o jornalismo? Eu acho que sim, Pondé. E ainda mais se a gente levar em conta essa sua teoria, essa teoria que você defende, acredita, de que quanto maior o poder do Estado, menor o poder das plataformas e quanto maior o poder das plataformas, menor o poder do Estado. Por quê? Porque o jornalismo já é refém das plataformas em tantos aspectos. O jornalismo já está sob a bota das plataformas. E é uma relação em que ele vai perder, né, se encarar de verdade. Já com o Estado, não. Tem uma relação institucional baseada em leis constitucionais e conhecidas. Mas eu acho que em relação às big techs, o jornalismo já perdeu, já está perdendo e pode perder muito mais. Então, eu acho que nesse sentido, piora para nós. O jornalismo, ao contrário de você, tem mais medo das big techs do que do Estado. Linhas Cruzadas volta já já. E no próximo bloco, nós vamos mostrar como é que se tira uma plataforma do ar. Estamos de volta com Linhas Cruzadas. Hoje falando sobre as grandes plataformas, as big techs, e se elas têm o poder de ameaçar a nossa liberdade. Como já aconteceu algumas vezes no Brasil, plataformas digitais já foram ordenadas a saírem do ar. Por exemplo, em abril desse ano, o Telegram foi suspenso depois de uma determinação emitida pela Justiça Federal do Espírito Santo. Então, ele teria que pagar uma multa diária de um milhão de reais caso descumprisse essa decisão. O professor de Direito Tecnológico da FIAP, Faculdade de Informática e Administração Paulista, o Márcio Cortes, vai explicar para a gente como essas plataformas são tiradas do ar. A internet trouxe diversos desafios, tanto aos profissionais do direito quanto aos Estados, no que se refere ao cumprimento de leis e determinações judiciais. Um dos problemas é justamente este, o da, entre aspas, retirada do ar de uma rede social. Essa dificuldade existe porque não existe uma administração centralizada da internet. E, portanto, você não teria um órgão específico responsável por executar essa determinação. Agora, não quer dizer que, tecnicamente, isso não seja, do ponto de vista prático, possível, pelo menos impedir o acesso de usuários de uma determinada localização. Isso é possível quando a lei ou a decisão judicial, ela determina que os provedores de serviços de acesso à internet do país bloqueiem o acesso daquelas pessoas localizadas naquele país a uma determinada rede social. Isso é possível porque cada país tem um grupo de números de IPs que determinam a geolocalização. E cada pessoa, ao acessar a internet, passa a receber um número de IP de acesso. Portanto, se você bloqueia aquele grupo de pessoas de ter acesso a uma determinada rede social, teoricamente, você teria resolvido o problema. A gente falava aqui, há pouco antes, do caso de você tirar uma ferramenta do ar, uma plataforma do ar, porque essa plataforma se manifesta abertamente contra uma lei. Que a gente vê aqui no Brasil, a pele da fake news. E isso foi considerado um ato legal. Eu, e nem todo mundo concorda, inclusive do âmbito do direito, mas assim, eu olho para isso e digo, é evidente que aí tem um abuso. Por que que uma empresa ou pessoas não podem ser contra um projeto de lei? Mas não foi esse o entendimento do Estado de Direito no Brasil. Há algum tempo atrás, a gente vai lembrar, você tirava o WhatsApp do ar, porque então alguém determinou que um grupo criminoso usava para não fazer não sei o que, você tirava ele do ar, certo? Independente do fato que isso parece um pouco como você tirar a luz elétrica, porque criminosos usam a luz elétrica e deixa todo mundo no escuro, certo? E se não se obedecesse essa ordem tecnicamente? E se não tirasse o WhatsApp? Estou dando o exemplo do WhatsApp porque aconteceu aqui no Brasil. Se tirasse o WhatsApp do ar, como que o Estado ia conseguir fazer com que essa lei, essa determinação, não essa lei, essa determinação fosse obedecida? Ele teria que aumentar o nível de violência legítima. Não sair batendo nas pessoas, aumentar o nível de violência. Fechar a empresa, como ele falou, inviabilizar o acesso à internet, certo? E nesse movimento, ou seja, ele tem, para o Estado conseguir cada vez mais, por ordem na casa, digamos assim, ele vai ter que usar cada vez mais violência legítima. Você vai assistir isso na poltrona. Só uma observação, Pondé, você quando fala que alguém foi punido por discordar da pele das fake news, você está se referindo, então, à sua análise do episódio envolvendo o Telegram, que foi tirado do ar. Exatamente. Por quê? Porque, e não foi só... Lembra do Google, um pouco antes do Telegram? O Google foi obrigado a tirar não sei o quê. Ele tinha sido acusado de estar endireçando aos usuários na hora que você entrava nele um texto contra a pele da fake news? Isso foi uns dias antes do Telegram, né? Mas foi semelhante. É a mesma coisa. Aí havia uma discussão sobre a natureza do Google e do Telegram, que não eram veículos que poderiam colocar suas opiniões. Eu sei, eu sei, mas essa discussão da natureza é justamente por onde a liberdade vai vazar. Vai ser justamente quando duas ou três pessoas com muito poder legítimo resolverem discutir a natureza no que você fala. É assim que vai ir para o saco. Pondé, como é que seria, na prática, em exemplos reais, esse mundo em que o Estado tivesse que ceder, pelo menos, parte da soberania dele para as big techs? Então, a gente já viu o exemplo das moedas, por exemplo. Seria um mundo em que existiriam moedas paralelas, que não o real, como no nosso caso. Seria um mundo em que as instituições, como, por exemplo, o judiciário, seriam criticadas e desacreditadas num nível muito elevado pelas redes sociais. Pelos usuários, né? Pelos usuários das redes sociais. O que mais? Faz um desenho aí desse mundo distópico. Apesar de eu dizer que eu temo mais o Estado do que as plataformas, de eu ser visceralmente desconfiado do poder especializado de figuras do Estado sobre a liberdade das pessoas, não há dúvida que numa sociedade em que você tem a diminuição da soberania, então, por exemplo, a violência pode começar a acontecer sem ser legítima, certo? O Estado pode determinar que alguma coisa não pode ser feita e as pessoas não obedecem, certo? Como, por exemplo, uma eleição, no caso, muito grave. Ali foi um risco desse. De você pôr em dúvida, porque, sendo uma democracia um regime em que você cria instituição para legitimar uma competição por votos, se você tira a credibilidade da instituição que legitima essa competição, que é o que os caras tentaram fazer, eles estão, de fato, tecnicamente tentando um golpe, que é o que aconteceu. Por quê? Porque eles estavam colocando... Mas, independente deles, um monte de gente coloca nas redes sociais. Então, se essa... Ali foi uma manifestação em um dado momento. Mas, se não tem essa manifestação e isso vai crescendo nas redes sociais, ao mesmo tempo, você vai tendo o quê? Um crescimento, uma dúvida cada vez maior de que essas instituições, de fato, mereçam confiança. Isso gera desordem. Essa distopia a qual você se refere gera desordem, caos. Inclusive, faz com que as pessoas fiquem cada vez mais dependentes do próprio networking, das redes sociais. O que provavelmente vai acontecer lá pela metade do século XXI. Por que o caos faz com que elas fiquem mais dependentes? Não, o risco de caos institucional, em que, por exemplo, você só consiga trabalhar, vender sua força de trabalho, via redes sociais. Entendeu? Que você tenha um descolamento tal de instituições, em que você fique muito dependente de networking. Inclusive, para arrumar emprego. Para conseguir sobreviver. Vamos assistir agora a uma cena do documentário TikTok Boom, que mostra por que o governo americano já viu o TikTok como um risco à sua soberania. TikTok's ownership by a Chinese parent company subject to Chinese surveillance law has made the app's popularity problematic, causing concerns from the U.S. Army, the Navy, the TSA, the DNC, the RNC, and the Biden campaign, all banning TikTok from their phones. There are many young soldiers in the military who were using TikTok. They were in all sorts of U.S. military bases around the world, and so they would go and they would do push-up contests, they would, you know, do tours of the bases, and, you know, they were really showing some pretty top-secret assets to anyone in the world wanting to see them. And this was at a moment where people were not taking TikTok seriously. But what they realized was this silly little kids app was collecting a ton of information on GPS and location of all of these soldiers, and all of that, in the end, was heading back into a Chinese company. It's so too long, it's so too long, it's so too long for you to come back And normally I would just forget that From a nation-state's perspective, well, data is the new oil. If I can understand the connections between people, I can start to target my misinformation so that one person is likely to take actions in the real world, like vote. So the data that TikTok collects is on par with what other social media companies are collecting. So the question really becomes, why is TikTok being picked on? Xenophobia should certainly be considered as part of this. We've seen a rise in hate crimes against Asian Americans. And so I think being very clear about the differences of the practices of a government versus the people that happen to reside inside of that nation-state. After all, I don't agree with 100% of the things our nation does. O interessante é até que ponto eu posso ouvir uma fala como desse último personagem aí, entrevistado no documentário, entender que ele está relativizando o direito do Estado americano se proteger do risco de informações irem para a China. Ele está tendo um raciocínio... Chamou de xenofobia. É, xenofobia porque é chinês e aí muitos casos de preconceito contra Asian Americans e porque é chinês, então estaria com preconceito contra a China e tal. Quando, na realidade, o discurso do governo americano, eu lembro muito bem dessa discussão, era de que como o TikTok é chinês, como o governo chinês tem controle sobre as plataformas, então, uma vez que ele está colhendo imagens e informação, dados para sintetizar, inclusive de soldados, esse tipo de informação poderia cair na mão do governo chinês. Era isso que estava em discussão. Eu, e até pode haver, sem dúvida nenhuma, existe preconceito, xenofobia e tal, mas eu acho que nessa questão me parece um pouco forçar a barra de mais de uma certa ingenuidade democrat americana, sabe? Democrata, assim, de que, não, olha, é uma coisa que é bem, inclusive, típica de ocidental, que está bem de vida. Não, todo mundo é legal, e então não existe problema se a gente resolver que todo mundo vai ser respeitado pelo princípio liberal do Tó, do Locke, então todo mundo vai ficar bem. Quando, na realidade, a relação entre pessoas, depois indivíduos, o mundo moderno, e poder, e Estado, seja ali qual for, é sempre tensa. Porque a política é sempre o território da violência. Sempre. E, das mais variadas formas, o que o Estado faz é praticá-la dentro do âmbito legítimo. Digamos assim, que a lei proteja aquele exercício de violência. Nesse caso aqui, do TikTok, de fato não se sabe, mas é possível que esse tipo de informação abra brechas para o governo chinês ter acesso a conteúdos. E aí, o problema é o seguinte, a Shoshana Zuboff falou em 2018 de que o Google tinha acesso a seus dados, aos seus rastros e tudo mais. Agora, o medo é que os chineses tenham acesso aos dados dos americanos. E aí, ele faz aquela famosa metáfora, dado é o novo petróleo. Daqui a pouco ele vai ter que mudar, porque o petróleo está caindo de moda, virando uma referência ruim. Mas, sem dúvida nenhuma, as plataformas, esse modo de produção de informação e circulação, coloca em xeque o mundo institucional tal como a gente conhece. Assim como, lá atrás, a impressão, a criação da imprensa, a tradução da Bíblia, foi um elemento importante no esfarelamento do cristianismo na Europa. A gente pode estar assistindo um momento semelhante. E, nesse sentido, eu também desconfio dessas tentativas de regular todas as redes, porque, na verdade, a gente não tem dados suficientes para avaliar o que está acontecendo. Linhas Cruzadas fica por aqui, mas, na semana que vem, a gente está de volta. E aí 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 E aí